Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa Lua Cheia, que promete agora, é uma oposição, sempre lembrando, né? A Lua Cheia é uma oposição entre o Sol e a Lua. E essa Lua Cheia, ela tem uma energia aí bem diferente, bem diferenciada, e justamente com a energia aquariana e também de urano, que eu já vou explicar nesse vídeo, então. Vamos lá, vamos falar sobre essa Lua Cheia revolucionária, que vai trazer, com certeza, beleza, situações de rompimento, situações inusitadas, situações bem inesperadas, tanto a nível coletivo, quanto também a nível individual. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Bacar, eu sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. E agora, então, no dia 18 de agosto, de noite, no domingo, já começa uma oposição entre o Sol e a Lua. Então, na previsão semanal que fiz aqui no canal, eu falei, olha, essa semana está se preparando aí para uma Lua Cheia diferente, e é justamente o intuito desse vídeo aqui, então. Então, no dia 18, domingo, começa já a oposição do Sol e da Lua, não vão estar ali numa oposição exata ainda, mas já começa a oposição desses dois astros que definem, justamente, a Lua Cheia. Então, o que é a Lua Cheia? É um conflito entre o Sol, o aspecto masculino do Sistema Solar, e a Lua, o aspecto feminino do Sistema Solar. Então, essa dupla, né, essa energia complementar que nós temos aqui astrologicamente no nosso Sistema Solar, e justamente do meu ponto de vista, o Sol e a Lua são os dois principais astros que nós temos que analisar a nível astrológico, eles começam, então, a fazer uma oposição. E aí entra o detalhe, como a Lua, ela está em aquário, então vai ativar muito forte essas energias aquarianas, o Sol está em leão. Detalhe, mesmo antes de começar essa oposição, o Sol aqui já fazia uma quadratura com o Urano, que também é um dos regentes de aquário. Então, o Sol fazendo uma quadratura com o Urano, a Lua aqui começa a fazer uma oposição com o Sol, e justamente no início da manhã do dia 19, que é a segunda-feira, a Lua também vai ficar numa quadratura com o Urano. Então, o Sol e a Lua em oposição, e aí os dois fazendo uma quadratura aqui com o Urano. O que isso significa? Como falei, a Lua vai estar em aquário, então ativando aí essa Lua cheia em situações inusitadas, inesperadas, situações de rompimentos, de revoluções, de coisas que a gente achava que ia se manter, mas, do nada, acontece aí uma reviravolta. E como os dois astros, tanto a Lua quanto o Sol, estarão fazendo uma quadratura com o Urano, então isso acaba ativando ainda mais, por quê? Porque o Urano, como eu falei, é um dos regentes de aquário, então é uma Lua cheia fortemente aquariana. E aquário, então, traz essas energias aí muito conectadas, claro, com os acontecimentos do coletivo, da sociedade, das instituições. Vocês já devem estar acompanhando aí o que está acontecendo aqui no nosso país, também em outras regiões do mundo, certas revoluções, certos elementos já que já não... situações limite que já não dão, não servem mais, né? Então, assim, essas coisas são bem ativadas, com certeza, por essa Lua cheia. E esse forte aspecto aqui, de oposição entre Sol e Lua, e ambos fazendo aqui uma quadratura com o Urano, fica até o início da madrugada do dia 20, terça-feira. Ou seja, Então, a Lua cheia, ela começa fortemente, então, no dia 18 de noite. E esse aspecto aqui que estou comentando, então, ele vai durar quase dois dias. Então, vai até o início da madrugada do dia 20, que é terça-feira. Portanto, o que nós podemos esperar? Uma segunda-feira, dia 19, muito diferente. Dia 19, com certeza, devido a essa Lua cheia, devido ao ápice ali, inclusive, da oposição do Sol e da Lua, e dessas quadraturas aí que comentei com o Urano, com certeza, a segunda-feira vai nos trazer aí notícias muito malucas, notícias meio excêntricas, fora do esquema. Como eu comentei para vocês antes, rompimentos, situações inusitadas, inesperadas. São coisas que fogem daquilo que estava já acontecendo e que quebram um esquema. Então, trazendo para a nossa vida pessoal, a grande análise que nós temos que fazer, quem está no processo de autoconhecimento, de busca da espiritualidade, a grande pergunta é o que eu vou fazer de revolução na minha vida? Porque, muitas vezes, o que está acontecendo a nível coletivo, isso é o karma daquelas pessoas, isso é o karma daquelas instituições, isso é o karma, a necessidade de experiência daqueles grupos. E, muitas vezes, nós não temos muito o que ver com isso. Por mais que a gente acompanhe, prefira uma certa situação ou outra situação, não adianta. Nós não temos muito poder sobre isso. Nós não temos muito o que fazer, digamos assim. É claro que a maioria das pessoas vai lá jogar sua opinião nas redes sociais, vai deixar o seu comentário, beleza. Mas, na prática, os atores são outros. Nós só estamos aqui olhando o que está acontecendo. Literalmente, como eu sempre brinco, é literalmente um Big Brother. E eu falo por experiência porque eu gosto muito de analisar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tento não entrar muito na energia, porque, como eu falei, não é uma coisa que depende de mim. E, como eu falei, é uma espécie de um Big Brother, querendo ou não, o que acontece a nível político, e que, no fundo, não é política com P maiúsculo, é toda uma politicagem. E essa briga entre os poderes, esse jogo de poder, isso não é uma real condução da sociedade. Pelo contrário. Então, a gente tem que ter um certo cuidado para não entrar muito nessas energias e observar o que eu tenho que fazer de rompimento, de revolução, de reviravolta na minha vida interna para que isso gere algum tipo de revolução positiva fora, na minha vida pessoal. A própria palavra revolução, evoluir novamente. Então, a ideia de revolução não é pegar numa arma e sair numa carreata, sei lá, andando junto com as pessoas e quebrando as coisas no caminho e sendo agressivo com outras pessoas. Não, isso não é uma verdadeira revolução. As revoluções, o que, de fato, leva à evolução humana e à evolução da sociedade, é um movimento de dentro para fora. É evolução. Então, nesses três dias aqui, dia 18 de noite, dia 19, o dia todo e no início também do dia 20, esse é o questionamento para todos nós. O que eu vou romper? Quais são os hábitos que eu vou parar de manter? Qual é o tipo de pensamento e ponto de vista que eu estou mantendo e não está ajudando na minha evolução? Qual é o tipo de palavras que eu estou usando e que, no fundo, no fundo, isso não me ajuda e não me agrega em nada? Quais são as coisas que eu estou fazendo e que eu percebo que isso não está me ajudando a me aproximar da minha própria essência? Então, esse é o grande questionamento. Como eu falei, é sem dúvida que isso aqui vai ativar muita coisa, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Sem dúvida. Porque é uma lua cheia, é uma ativação energética muito forte, envolve, como já falei, energia de aquário, de urano. E sempre lembrando, como eu sempre falo aqui no canal, os astros, eles não geram nada. Eles simplesmente fazem essa dança cósmica e nós vamos atuando de acordo ou não tão de acordo com as leis da natureza. E aí, se nós estamos atuando de acordo com as leis da natureza, esses astros, eles trazem situações para nós que são favoráveis e que vão nos ajudar no nosso processo de despertar. Agora, se o que a gente está fazendo, seja a nível individual, coletivo, não está muito de acordo com o caminho da evolução e das leis da natureza, os astros simplesmente se valem dessas questões e aí ativam certas situações desagradáveis na vida das pessoas, na vida das instituições, na vida dos países. Então, nós não podemos culpar nem as leis da natureza, nem os astros pelo que está acontecendo. A culpa não é do urano, a culpa não é da lua cheia, a culpa não é do mercúrio retrógrado, não adianta. Essa fase da humanidade, de querer sempre culpar o que está fora, é culpar o capeta, é culpar o governo, é culpar o pai, é culpar a mãe, isso já deu. Para a nossa geração, que está aqui no século XXI, buscando espiritualidade, isso já não cabe mais. Então, nós temos que fazer essa revolução e aproveitar essa energética lua cheia que nós estamos para receber em breve. Então, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível essa lua cheia que realmente ela promete. Então, agradeço quem acompanhou aqui o vídeo, deixe seu like se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos e uma excelente lua cheia para vocês também. e até o próximo vídeo.